Então vamos falar agora do Borboletão, o CR que nós... E aí? Vocês curtiram o CR ou não? Vocês estão vendo muito o Borboletão no PVP? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksan, que é o Awakening. Então esse aqui é o meu Borboletão, ele tá com o Zepskill bem legal, 3545. Então, cara, dá um mil meta, podemos dizer assim, né? Esse aí são os status dele, esses aqui são os cosmos dele. E, assim, quando eu joguei com mil, obviamente ele aumenta muito mais seu dano por ele atacar com menos uma Borboleta, né? Ele tem o lance dele de ficar se curando aí quando o inimigo se cura, mas... Tá acontecendo que tá faltando alguma coisa a mais quando você compara aí, por exemplo, a um Cano de Gêmeos, a um Tanatos, a um Aloni, até mesmo o Miro Divino, embora o Miro Divino também tá bem escassa aí no PVP. Vamos ver quem mais aqui de atacante que nós temos. Um Orfeu, um Radam, um Afrodite, cara. Ele fica muito obsoleto quando você compara ele, por exemplo, com Afrodite e Radamank. Eles fazem muito mais estragos, fora que ele também, ele é um pouquinho prejudicado de muito, na verdade. Não é muito, mas prejudica bastante ele quando se enfrenta a Júnior, né? A Trapadeira incomoda bastante ele, coisa que o Afrodite e o Radamank não tem esse problema. Mas, óbvio que ele sai na frente do Afrodite e Radamank por ele escolher o alvo, né? Ele é atacante de alvo único. Então, ele tem esse mérito aí. O mérito dele também fica nos status, que é um atacante aí com uma sobrevivência bem acima da média. Mas, por ele já ser um personagem bom, que pra mim não precisaria de um CR, acabou que eu acho que a Tencent não quis mesmo deixar ele quebradiço demais, porque ele já é muito interessante. No caso, o que eu achei que ele ficou mais efetivo foi contra os invisíveis, né? Enfrentando aí cano de gêmeos. Temos aí a galera que coloca a timidez de Afrodite em alguém. Temos aí alguém, temos o Miro de Vila, embora eu não enfrentei ele na live que eu fiz ele testando, que eu vou deixar a live no comentário fixado pra vocês verem aí quase duas horas de gameplay do Borboletão. Se vocês quiserem ver todos os times que eu montei, cinco times, acho que teve cinco times. Vou separar dois times aqui pra apresentar pra vocês nesse vídeo. E talvez saia aí algum corte aleatório em algum momento aí na vida desse canal do Borboletão, dessa live também, beleza? Mas no caso, o Borboletão, ele realmente, eu não investiria nele. Hipótese alguma, só se eu conseguisse as peças dele pegando outros personagens, aí sim eu iria investir no Borboletão. É um CR que não tá fazendo muita falta. Agora que tem a Saori que tira invisibilidade, quando você não usa Saori, ele dá uma brilhada por atacar os invisíveis. Mas quando você tem a Saori, meio que dependendo aí da ordem de sua fila, não vai fazer muita diferença, né? No lugar dele, o Alone faria mais estragos, por exemplo. Ele também tem um outro problema, que ele não tá conseguindo evoluir na rodada 1 e 2. Porque antes, quando o Mew era meta, tinha muito Shun Meme. Tinha Hypnos também, né? Que você pode conseguir até esconder ele, por exemplo. Hoje não tem mais. Então, o que dá mais pra ajudar ele a evoluir é a Saori. Então, se você bana a Saori e o inimigo não está usando a Saori, acaba que ele demora a evoluir e teve algumas lutas que ele evoluiu na rodada 3, cara. E o Mew tem que evoluir na rodada 2. Mas, na segunda ação, ele tem que estar desevoluído, senão não rola. E isso foi me incomodando bastante ao jogar com o Borboletão. Talvez com a vinda do CR, do Shun Meme. Se vocês não viram, eu vou deixar indicado nos carros também. Pode ajudar aí o Mew a ficar mais presente no meta. O sangramento, né? Acabou que... O sangramento no congelamento, às vezes, aparece. Mas não é uma comp tão meta assim. E ele é interessante por causa do seu buff, que ele dá de resistência de status. Pra quem está na direita e esquerda dele. Então, ele meio que fica imune a congelamento juntamente com o Mew. E é imune a congelamento na sua forma Borboleta. E se um dia um meta tiver de acerto de status, ele poderá ser mais interessante. Então, não é um personagem que seja ruim. Eu acho que um meta atual não está favorecendo ele. Se, por exemplo, o Albafica, ele tivesse acerto de status, ele poderia ser mais interessante. Inclusive, que aí teria congelamento. Teria envenenamento. Se o sangramento fosse acerto de status, teria o sangramento. Mas, infelizmente, não é acerto de status para aplicar esses debuffs. E aí, acaba que... Esse efeito de deixar imune os aliados está obsoleto, né? Ou possa vir um balanceamento dele no futuro. Mas, hoje, ele é apenas um personagem bom. Mas, que temos muitos aí mais interessantes também. O destaque dele fica mesmo pela sua imunidade e pelo seu status. Eu acho que os diferenciais do Mew é esse. Agora, nós vamos para dois cortes da live. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Então, se possível, compartilhar. E vamos conferir aí duas formações eu jogando com o borboletão nesse vídeo. Então, bora pro corte. Até quem tá aí de game, assim, tipo eu, vai precisar de farmacosmo duplo speed, farmacosmo triple speed. Quando você não tiver uma conta toda triple speed, vai ser tenso. Acho que é mais pra cacher mesmo. Ó, o Paulo falou que o Shiryu foi arrumado. Vamos fazer o teste aqui do Shiryu, então, hein? Qual função barbosa do envenenamento do albafica? Acho que o campo divino vai brilhar no antimetro do albafica. Ah, eu acho que o campo divino, ele brilha por si só. O campo divino é top, né, velho? Ah, vamos ver aqui. Será que eu tento... Bloquear a chupa, porque essa... Não, deixa eu ver. Porque aqui o Saga vai pular no... Vai se arrombar daqui, talvez, né? Ele pode usar o bait aqui também. Ah, vamos aqui, ó. Ele vai usar o Milo. Aí, ó, meu carinha aqui vai pular nele, né? Aí, deu mole, deu mole, deu mole. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai bufar o Thanatos. Ah, deixa eu colocar aqui... Ih, será que ele vai tentar eliminar o... O Saga? Acho que ele vai eliminar o Saga, hein? Ele deixou curar, né, velho? Acho que o Saga vai dar uma melhorada. Vamos ver se o Saga tanca. O Saga tancou, né? Foi mal aí, mas aqui a gente vai dar boa, hein? O Shun não é possível que o Shun vai eliminar. Ah, não, tem o Seguramento, né? Ah, mas temos a Saori também, né, cara? Vamos dar aquela curada aqui, ó. Vamos eliminar ele aqui e tentar, né? Cara, esse não marcou, velho. Marcou. Vira a lenda aí, ó. Cara, o Saga é maligno top, hein? É, eu já deveria ter feito isso. Ih, a pena do cara aí, ó. Despertada, mas não tem a passiva nível 5. É, você pode desistir aí, né, Mardombami? Foi isso. O cara veio com a formação de gelo, sem a Comandante Pandora. Muito bom. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Lembrando que o Borboletão, ele tem aquela resistência de status pra quem está na lateral dele. No caso, vai ser o Shun M.M. e o Saga é maligno, né? E vida segue. Vamos ver o que vai acontecer aí. Ele já gastou as brigas de energia dele. Enfim, cada um faz o que quiser com suas energias. Nós temos energia aqui pra nós também. E ainda tem a resistência de status do Saori, né? A gente já vai marcar aqui o Camus dele. Aqui, eu tô pensando se eu buffo alguém. Ah, porque o problema é que vai ter aquele Camus ali, né, velho? Ou se eu perco a vez pro Tana... Acho que eu vou... Acho que eu vou perder a vez pro... Do Tanação aqui. Qual skill da Artemis é 100% dela dar dois turnos para os aliados? É a skill 2 ou ESC? Skill 2? Não, não é skill 2, não. Ixi, agora eu esqueci. A 2 ou A 4. Mas agora eu esqueci. Ó, vamos colocar aqui o duplo turno no Saga Maligno pra... Pra ele tentar provocar alguém. Quem? Não sei, mas... Ele vai tentar, né? Ah, é pra atacar aqui quem tá com fura, né? Tô dando essa missplay aqui. Bonita. É, o dano aí, ó. Foi, assim, decepcional. Ô, Doku. Ah, aqui a gente já vai finalizar o Camus dele, né? Isso, já marcou ali. Tchau, Camus. Aqui a gente é Calter também. O Saga Maligno é Calter. Vou colocar aqui ne você. Ah, sim, ele tem um Alône ainda, né, velho? Alône tá de árvore, esse imbecil? Vamos ver. Tá de árvore, né? Inferno dos Alône. Ó, já vamos sacrificar aqui o Camus dele, ó. Duplo turno é pra isso. Não, cara. É com o Saga Maligno. Esqueci disso. Mas, enfim. Agora vai ser o Alône contra todo mundo, né? Isso, curou o Alône, o Mil. Ótima participação também. Então, às vezes, o Mil contra uma formação de gelo, né? É assim, não precisa muito dele, né? E ele nem o bonde de resistência de status ele deu. Porque ele dá o bonde de resistência de status nessa forma aqui, né? O Tchunhag vai voltar para o Meta quando chegar o reparo da armadura dele. Inclusive, eu acho que chega o reparo da armadura dele hoje. Para a nossa alegria. E eu nem usei violência diária aqui, ó. Ó, vou tentar dar o bait aqui do Saga. Deixar aqui o dano reduzido, né? Então, eu vou tentar provocar o Alône depois. Beleza, ele foi ali. Fechou. Agora, a gente vai dar uma vitória abençoada aqui. Ó, vamos marcar ele aqui, então. Nossa, se o Mil eliminar ele, não. Mas ele passou do Mil, hein? Se ele jogasse primeiro que o... Se o Mil... Nossa, como é que fala? Se o Mil jogasse primeiro que ele, eu tinha finalizado ele, né? Mas... Ele se buffou o Speed aí e quebrou as pernas. Vamos dar duplo turno para o Hags aqui. Ó, para o Hags. Para o Tanato. Isso nem... Beleza. Ih, será que ele vai eliminar meu borboletão? Se eliminar meu borboletão, é hit, hein? Ah, não eliminou, filho. Não eliminou. Não sei o que aconteceu, não, mas não eliminou. A gente vai dar outra vitória abençoada para ele, que eu quero ver ele reviver de novo. Ah, não, velho. O cara vai jogar de novo. Nossa Senhora, que absurdo. Mas ele está sem PV, né? É mesmo, ele está sem PV. Então ele não vai causar um dano, assim, para eliminar meu Tanato. Ele vai ter que trocar de vida, só que se ele trocar de vida... Pou. Vira poeira estelar. Será que seria uma boa dia 10 toros durante 6 dias? Não, não entendi. Será que seria uma boa dar... Ah, dá 10 tiros durante 6 dias, cada dia. 10 tiros, eu sempre faço isso, Odio. Sempre faço isso. Ah, não, velho. O cara está jogando 25 vezes, velho. É uma ridícula esse jogo. Ele fala que nem é acumulativo, se eu não me engano. Pô, o Tanato, isso aqui não tem mais dano, não, cara? Não, claro. Elimina. Ah, virou lenda. Agora foi. Agora foi. Então aqui a gente vai dar uma vitória. Beleza. Ele não quis, que bom. Fasretou aí. Estava pegando vaquinha, né? Platina também. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o meu boletão, um pouquinho da sua gameplay. Se vocês quiserem ver mais gameplay dele. Tem aí no comentário fixado a live inteira com mais gameplay dele. E também comenta aí se você gosta do boletão. Você que despertou ele. Se você despertou ele, usou. O que você achou? Você está usando ele bastante? Ou você anda aí escapando ele e só ativou mesmo pelo bônus do pavilhão, né? Que a gente tem que ativar todos algum dia. Mas se tivesse uma lista de prioridade, eu não recomendaria ele ser os primeiros. Inclusive, eu tenho que fazer até um... Não sei se num... Um monte de lista de CRs, né? Acho que eu vou até atualizar aí um monte de lista de CRs. Não sei se já vai estar aí no canal ou não. Se estiver no canal, vai estar nos caras. Se não tiver, vai aparecer aí em breve. De qualquer forma, agradeço muito aí pra sua audiência. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho